Versículo 4 Diz assim a palavra do Senhor O Senhor Jeová me deu uma língua erudita Para que eu saiba dizer a seu tempo Uma boa palavra ao que está cansado Ele desperta-me todas as manhãs Desperta-me o ouvido para que eu ouça Como aqueles que aprendem Quantos podem dizer glória a Deus? Agora você vai ficar de pé com sua Bíblia aberta E nós vamos recitar este versículo Você é mulher de obra, sim ou não? Então você é uma mulher que Deus te deu uma língua erudita Aleluia Um, dois, três O Senhor Jeová me deu uma língua erudita Para que eu saiba dizer a seu tempo Uma boa palavra ao que está cansado Ele desperta-me todas as manhãs Desperta-me o ouvido para que eu ouça Como aqueles que aprendem Oh, aleluia Podemos sentar em nome de Jesus Aleluia A palavra de Deus Deus usa o profeta Isaías Para dizer que tinha dado Que o Senhor Jeová tinha dado uma língua erudita Aleluia Erudita é um adjetivo Um adjetivo Que envolve uma qualidade Ou seja, algo ou alguém Que possui cultura Erudita significa Uma pessoa culta E que ela tem um conhecimento vasto Sobre uma determinada área E aqui nós encontramos Isaías Dizendo que o Senhor Jeová Nos deu uma língua erudita O grande desafio das mulheres Da presente época Das mulheres que exercem liderança feminina É conseguir conciliar Conciliar tantas tarefas Que são atribuídas às mulheres Dessa presente época Não é fácil Você é mãe Você é esposa Você é avó Você é sogra Você é obreira Você é filha Olha quantos papéis uma mulher tem Você é filha Você é irmã Tem que suponhar uma irmã Uma irmã de sangue Eu estou falando Você é filha Você é irmã Você é esposa Você é obreira Você é amante Porque tem que ser um amante Para o seu marido Você é amante Para o seu marido Dona de casa Quantas coisas Essa mulher tem Para desempenhar Quantas tarefas Quantos papéis E é super normal Que tem dia Que você diz assim Meu Deus Eu estou fraca nessa área Não tem ou não tem? Tem dia que você diz assim Porque se você se dedica muito A obra As vezes você está fraca Como dona de casa As vezes aquele feijão Que era temperado Gostoso Já não sai mais tão temperado Já não sai mais tão gostoso Já está de geladeira Três dias Quatro dias E o marido já diz Minha filha Eu tenho feijãozinho novo Porque você é correndo Porque você é correndo Para fazer uma coisa Mil e uma utilidades Mil e um papéis Aleluia E aí O que é que a gente pensa? Jamais vamos conseguir Cumprir a contento Cada uma dessas tarefas Cada um destes papéis Se a gente não for uma mulher Cheia e controlada Pelo Espírito Santo Então nesta tarde Se o Espírito de Deus nos permitir Nós vamos falar de mulheres Controladas Pelo Espírito Santo E quando eu falo De mulheres controladas Pelo Espírito Santo Eu não estou falando De mulheres perfeitas Não Vai ter dia Que aquela irmã Que você olha para ela E você acha ela O símbolo da paciência Vai ter dia Que você vai olhar para ela E você vai achar ela Azogada Não sei como é que vocês chamam aqui É azogada? Azeda? Azeda Lá no nosso nordeste A gente chama azogada Vai ter dia Que você olha e diz Meu Meu Deus Uma fulana É tão calma Mas hoje ela está Azogada Azeda Ela hoje está terrível Mas isso não quer dizer Que ela deve ser julgada Que ela deve ser avaliada Que ela deve ser medida Que ela deve ser pesada Por causa de uma atitude Por quê? Porque mesmo o Espírito Santo Fazendo morada ali Mesmo o Espírito Santo Controlando ali Mas ela é Humana E muitas vezes A gente esquece De falar da humanidade Das mulheres E isso dificulta Então o grande desafio É conseguir conciliar Essas tarefas Aleluia E ainda assim Ele está disposto Que o Espírito Santo Que a soberba Ele via a soberba Quando chegamos Já passa por lá Salmos 139 Nós encontramos o salmista Diga Deus E dizemos o salmista E dizemos o salmista E dizemos o salmista A Bíblia A Bíblia A Bíblia está repleta Aleluia De exemplos De humildade De líderes Sabia que nós Que somos mulheres líderes Muitas vezes A gente dificulta Alguma irmã Algum irmão Se aproximar Porque o acesso Parece estar distante Eu me lembro Quando meu marido E meu esposo O abriu com parênteses Porque quando eu abro Esse parênteses Fala com alguém específico Meu esposo dirigiu Congregação Por 15 anos E mandaram a gente Para uma congregação Chamada Para você ter ideia Era Parque das Rosas Mas lá O povo chamava Malvina Porque lá Tinha muita briga Era muito Era um bairro Barra pesada E alguém um dia Chegou para mim E disse Vocês vão para Malvina Eu digo Vamos Saiu no rodízio O pastor botou a gente Para Malvina Mas lá rola bala Eu digo Pois vai rolar bala E vai rolar bíblia Vai rolar bala Rola bíblia Mas a gente vai para lá E eu sempre tive um costume Quando meu esposo Era escalado Para uma congregação Mais humilde Eu fazia uma triagem No meu guarda roupa Aquelas roupas Que eu achava Que era mais arrumada Mais chique Poderia impedir as irmãs E aproximar de mim Eu deixava elas guardadas Por um tempo E eu começava a usar roupas mais Para poder facilitar o acesso Para que elas não tivessem dificuldade Eu queria que elas tivessem Esse entendimento De que eu De que eu Estava acessível Porque já imaginou Você chegando Numa congregação Lá No meio De uma favela Né Onde está todo mundo lá Numa roupinha simples Você chega lá Você chega lá Toda muito arrumada Com a bolsa Da Carmen As irmãzinhas Fica até com medo De se aproximar Fica ou não fica? Fica com medo De se aproximar Porque acha você A mãe mais chique A mulher mais arrumada Né? E fica com medo Deus nesta tarde Passa uma ordem expressa Gere acesso Gere acesso Deixe que as outras Olhem para você E não tenham medo De se aproximar Mas que elas se aproximem Que elas recebam Aquele abraço E que elas sintam Que faz parte do corpo Como você também Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia A Bíblia destaca A humildade De alguns líderes E eu quero destacar Aqui nesta tarde Primeiro A humildade de Saúl No início da sua escolha Lá no livro Primeiro a Samuel Capítulo 9 Versículo 21 Diz assim Então respondeu Saúl Dizendo Porventura Não sou eu Filho de Benjamin Do menor Da menor Das tribos de Israel E a minha família É a menor De todas Da tribo de Benjamin Porque pois Me fala Com semelhantes Palavras Quando Samuel Declara para Saúl Qual é o pensamento De Deus Qual é o propósito De Deus Em outras palavras Saúl disse Eu sou da menor Das tribos de Israel Eu sou da tribo De Benjamin A minha família Para completar Fraqueza Ainda é a mais Fraca Da tribo de Benjamin Em outras palavras Saúl estava dizendo Eu sou um improvável Mas nesta tarde É tarde de Deus Levantar Pessoas Improváveis Aquele que ninguém Dizia que dava nada Aquela que está lá No meio do povo Ei Se prepara Porque 2025 Está chegando E serão anos De revelações De Deus E de propósitos Sobre a tua vida Reba Socorro Vai passar Uma corneta Sobre o estado De Minas Gerais Rupa Na IVAC E Deus Vai descortinar O que estava Em oculto Para mostrar Que Ele é o Deus Dos improváveis Eu vejo Pelos olhos Da fé Essa trombeta Tocando E Deus Vai levantar Ali Vai levantar Dali E alguém Vai dizer Daquela cidadezinha Lá onde o vento Faz a curva É Lá onde o vento Faz a curva Que Deus Vai mostrar Propósito Eu sou Das menores Tribos De Israel Humildade Chamada Aleluia A Bíblia Nos mostra Outro exemplo De Davi Você já leu Quando Davi Ele é chamado Para ser gênio Do rei Gente De uma humildade Primeiro Samuel 18 e 18 Davi diz a Saul Quem sou eu E qual é A minha vida E a minha família Em Israel Para ser eu Gênio Do rei Deus tem um segredo Tão grande Oh Aleluia Com aqueles Que se acham Pequeno Porque Deus Não trabalha Com gigante Ele trabalha Com pequenos Jamais Davi Pensou Que ele Não só Seria Gênio Do rei Mas ele Seria um dia O rei Um dos reis Mais afamados De Israel Até o momento Davi pensou Que ser gênio Do rei Era algo De muita Importância Ao qual Ele não era Capaz De assumir O papel Aí Deus Disse Davi Oh Aleluia Tu está vendo Apenas a pontinha Do iceberg Do que eu quero Fazer na tua vida Oh Aleluia Tu está vendo Apenas a pontinha Do iceberg Rei Davi Eu quero Fazer coisa Muito maior Você não vai Ser gênio De rei Apenas Você vai Ser rei E um dos reis Mais afamados Em Israel A Bíblia mostra Outro exemplo De humildade A humildade De Salomão Quando a Salomão Foi assumir o reino Primeiro reis Capítulo 3 Versículo 7 Versículo 9 Salomão diz assim Agora pois Ó Senhor Meu Deus Tu Me fizeste Reinar Em lugar De Davi Meu pai Eu sou ainda Menino Eu sou ainda Pequeno Nem sei como Entrar Nem sei como Sair Mas uma coisa Eu digo Eu não sei como Eu entro Não sei como Eu saio Não sei o que Que eu falo Mas até o servo Dá um coração Entendido Para que ele Possa entrar E sair Na frente Do teu Grande povo Porque quem julgaria Pois o teu Tão grande povo E a Bíblia diz E Deus se agradou E Deus se revela Para Salomão E diz assim Gostei do que tu me pediste Tu não me pediste Riqueza Tu não me pediste Honra Tu não me pediste A morte Dos teus inimigos Eis que sabedoria Eu te dou Antes de ti Outro não houve Depois de ti Outro não haverá E até o que não pediste Eu te dou Tô riqueza Tô honra Tô vida Rapaz Tchocou Pessé E me levante a mão E diga Eu tô crendo Que até o que eu não pedi O meu Deus É capaz De me dar Até o que tu não pediste Que eu te dou Você tá sentindo aí O que eu tô sentindo aqui? A mentezinha da gente Pequena, né minha filha? Humana Restrita Quando a gente tá orando Pela uma causa A gente fica dizendo assim Deus, olha Eu queria sim Que tu fosse por aqui Que lá na frente Acontecesse assim E a gente fica Botando os sonhozinhos Da gente dentro De uma caixinha de fósforo E fica dizendo Deus, eu queria sim Eu queria sim Davi comparece Salomão comparece Diante de Deus E diz Eu só quero uma coisa Um coração sábio E entendido Oh, aleluia Para que eu saiba entrar E saiba sair Na frente do teu povo Ei, quando o coração Tá na obra O Deus da obra Abre Quando o coração Está na obra O Deus da obra Abre Vai ter abertura De Deus Naquele lugar Vai ter abertura De Deus Naquele campo Deus está canalizando No campo de alguém Aqui Algo novo Tremendo Assustador Uma bênção Calculada Medida Sacudida Transbordante Repá Eu tô com Vai A tua cidade Vai ser conhecida Aí A tua cidade Vai Senatória Repá Eu tô com A minha Bestia Nini Tchou Tchou Mi Nini Tchou Irmã Aparecida Me botaram No canto Tão difícil Que tem dia Que eu olho Pra um lado Olho Pro outro Digo Deus Aqui Só eu E tu Então se Tá só você E ele Tá bom Mais Minha Filha Eu com Deus Sou maioria Oh Aleluia O Alargador De fronteiras Passa Nessa tarde Um prumo No meio Da tenda Ei Tchou Vi Sá Remã Deca E no meio Da tenda Ali passa Um prumo E diz Assim Pra ti Repá Tchou Vou eu Fazer O que você Não imagina Até o que você Não pediu Eu vou fazer Naquele lugar Pra que tu saiba Que eu sou Que eu tenho Que eu posso E que eu faço Limite A Bíblia nos mostra A humildade De Ruth Você já imaginou O que é você Deixar sua terra Seu pai Sua mãe Vai pro texto Ruth Não era uma desvalida Não Ruth Tinha família Deixou seu pai Sua mãe Sua terra Abraçou o chamado Foi com Noemi E entra Num campo No livro de Ruth Capítulo 2 Versículo 10 Versículo 13 Diz assim Então lhe caiu A sorte Sobre Então ela caiu Sobre o seu rosto E se clandou A terra E disse Por que achei eu Graça Mercê Aos teus olhos É a conversa de Ruth E com o Boaz Por que tu fizeste Escaso de mim Sendo eu Apenas uma estrangeira E disse ela Achei eu Graça em teus olhos Senhor meu Pois me consolaste E falaste Ao coração Da tua ceba Não sendo eu ainda Nenhuma Das criadas Você já imaginou O que uma mulher dessa Ela entra no campo Simplesmente Para rebiscar Espigas O livro de Levito É claro Rebuscar Espigas Era para Ófãos Estrangeiros Viúvas Ela estava Amparada Pela lei Como viúva E estrangeira E o que é Que fazia Um rebuscador De espigas Ele apanhava Os vagos Ele apanhava O que era Colocado Pelos cegadores Nos cestos Atrás das costas Os cegadores Iam colhendo E rebolando Para trás E o que caísse Na lei Dizia Que ninguém Deveria apanhar Mas era para O ófão O estrangeiro E a viúva Por que Deus Fazia isso? Porque Deus É um Deus De equidade Ele é um Deus De justiça Para que o dono Da terra Não ficasse Com muito grão E os pobres Perecessem de fome Na terra Essa mulher Entra num campo Sem saber O que é Que vai ser Simplesmente Para matar A fome Dela E da sua Sogra Mas quando Ela entra Naquele campo Parece que Meus olhos Estão vendo Alguém olha Quem é aquela mulher? É Ruth Amor Habita No meio Daqueles cegadores Talvez alguém Olhou para Ruth Até com uma cara Meio enjoada Alguém até olhou Com um desdém Não sabia Que a lei Tinha um propósito De Deus E que aquela Que hoje entrava Como rebuscadora Seria a senhora Do campo Oh aleluia O que me impressiona Em Deus É a capacidade Tremenda Que ele tem De mudar quadro De mudar cenários De mudar histórias A Bíblia fala Na humildade De Abigail Quando ela vai Aplacar A ira de Davi A Bíblia diz Que ela a si mesmo Se chama de servo A sete vezes Nós estamos falando De a senhora Abigail A mulher mais rica Do Carmelo Mas a humildade Oh aleluia Chamou a si mesmo De sete vezes De servo Oh aleluia A Bíblia fala também Da humildade De Gideão No livro de Juízes Capítulo 6 Versículo 14 15 Diz assim Então o Senhor Olhou para ele E disse Vai nesta tua força E tu livrarás A Israel Da mão dos Midianitas Porventura Não te enviei eu E Gideão Dizai Senhor meu Com que Livrarei a Israel Israel Eis que a minha família É a mais pobre Em Manassés E eu o menor Na casa do meu pai Assim como Saúl Gideão Dizai A minha família É um fracasso Meu povo Não é conhecido E quem foi que disse Que Deus Para realizar Propósito Precisa De padrinho Tem gente Que subiu Na vida E conseguiu Alguma coisa Porque é fulano É beltrano É filho de beltrano É irmão de fulano É irmão de cicrano Mas há outros Que Deus diz Não tem parente Nem aderente Não tem ninguém Mas eu quero Trazer Para cá E eu digo mais Deus tem um segredo Todo especial Com esse povo Que não tinha ninguém Para ajudá-los Deus tem um segredo Todo especial Com esse povo Que não tinha uma parentela Para lhe favorecer Oh aleluia Glória a Deus Segunda coisa Que eu vejo Uma mulher controlada Pelo Espírito A primeira é a humildade A segunda A mulher controlada Pelo Espírito Ela não tem espaço Para ciúme Aleluia Ela não tem espaço Para ciúme Quando eu leio Números Capítulo 27 Eu vejo Moisés Orando Para que Deus Levante Outro líder Tem líderes Que elas estão Num cargo Se apega Tanto no cargo Se exibe Tanto no cargo Faz uma história Tão bonita Com o cargo Que quando ela sai Do cargo Ela quer que o cargo Fracasse Ela quer que aquilo Não dê mais certo Ei, ei Não é assim Aleluia A Bíblia nos mostra Em números 27 Aleluia Moisés falando com Deus E dizendo Ponha um homem Sobre esta congregação Que saia diante deles Que entre adiante deles Que os faça sair Que os faça entrar Porque senão A congregação do Senhor Vai ficar como lugar Como ovelhas Que não tem pastor Oh, aleluia Quando você sair de um campo Saia dizendo Deus, eu quero que isto aqui Continue tão bem Quanto está E melhor ainda Por quê? Porque esta obra Não é humana Esta obra não é sua Esta obra é para prosseguir E se ela é para prosseguir Não tem que estar remando o contrário Não tem que ter obra de ciúme Todos rimam Numa mesma direção Bate aí Quem está do seu lado Diga Está remando na mesma direção? Aleluia Se não tiver Largue o remo Porque nesta tarde Deus diz Rima o contrário Não permanece Mulheres controladas pelo Espírito Santo Elas não tem ciúme em sua vida É uma obra de competição Passa a mulher de um pastor no campo A outra faz questão de dizer Que ela é melhor Que a outra era assim Que a outra era assada Acaba com isso Aleluia Moisés ora a Deus E diz Eu quero um homem Que esteja na frente Da congregação Aí o Senhor brada para Moisés E diz Toma para ti Josué Filho de Num Homem Enguear o Espírito E põe a mão sobre ele Ei Você acha bom Não é dizer Que você é cheia do Espírito Só que quem está do seu lado É cheio também Você acha tão bom dizer Que você é uma mulher Controlada pelo Espírito Ei Mas você não é única O Espírito atua Aonde tem espaço Moisés chama Josué Nomeia Josué E encoraja Josué Não é só chamar Chamar Nomear E encorajar Aleluia De Teronômio capítulo 31 Moisés fala para Josué Esforçai-vos E animai-vos Não temais Nem vos espanteis Diante dele Porque o Senhor Vosso Deus É o que vai conosco Era Deus falando para Josué Não vos deixará E nem te desamparará Aleluia E chamou Moisés A Josué E ele disse Aos olhos de todo Israel Esforça-te Anima-te Porque com este povo Entrarás na terra Que o Senhor Teus pais jurou Que eles dariam E tu farás Também erradá-lo O Senhor Pois é aquele Que vai adiante de ti Ele será contigo Ele será contigo Não te desamparará Nem te deixará Não pasme Nem te espante Sabe o que é que Moisés Estava dizendo Até aqui A tocha Eu trouxe A partir daqui Corre tu agora Quando Deus parar De fazer a tua carreira Vai ter alguém Que vai precisar Ser levantado Nomeado Encorajado E você não pode ser Uma portadora de ciúme Você é uma levantadora De propósito No arraial Mas tem gente Que se deixa Contaminar Pelo espírito De Saúl Saúl andava Até bem Com Davi Mas no dia Que as mulheres Tocaram a panderola Dizendo A Saúl Deus deu milhares Mas a Davi Deus deu Dez milhares E saia a coisa Ficou feia Aleluia A Bíblia diz Que a partir Daquele dia Saúl Já não via mais Davi Com bons olhos Tem outras versões Que diz A partir daquele dia Saúl passou a ver Davi em suspeito Quem era amigo Se tornou inimigo Por causa de um elogio Aí eu pergunto a você Como é que você se sente Quando eu escuto Alguém sendo elogiado É uma reflexão Para todas nós Como você se sente Quando alguém É elogiado É elogiada Oh aleluia Você se alegra Ou você lá no seu coração Fica aquela pontinha de silva Nessa tarde É tarde De deixar Que a luz A luz A luz Do fast light De Deus Diz a mim Oh aleluia Glória a Deus Aleluia Saúl foi incapaz De ouvir O elogio Uma mulher forte Uma liderança forte É aquela Que não tem espaço Para ciúme E nem almeja Destaque Eu gosto muito Quando Josué Chega para Moisés E ele corre Para Moisés E diz assim Moisés No arraial Tem eldade E meldade Eis que eles Estão profetizando Proíbe Como eu gosto Dessa passagem Bíblica Aleluia Glória a Deus Lá em Números Capítulo 11 Moisés Olha para ele E diz Tem tu ciúme Por mim Eu é que era Para estar Ciumada Eu estou Aleluia É muito bom Você trabalhar Com gente curada Não é não Gente curada Ela não chega Dizendo Eu fiz Eu sou Ela disse Foi a equipe Eu sozinha Não faço nada As irmãs Trabalharam Mais do que eu Jesus é bom Levantou esse povo Aleluia Mas tem uma turma Do eu faço O eu fiz O eu sou Ei Não, 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 não Moisés Olha para Josué E diz Vem cá Tu está tendo Ciúme no meu lugar Porque tem duas pessoas Profetizando no arraial A quem dera Que todo o povo Do Senhor Fosse profeta E que Deus Lhe desce Do seu espírito Ei Bata a mão no peito E diz Eu quero ser profeta Mas eu quero que você Seja profeta também Eu quero ser profeta Mas eu quero que você Seja profeta também Eu vou descer Porque Deus Está me dando graça E autoridade Para isso Rabaxer Yanai Adequiasé Eu sou profeta Mas eu quero que você Seja profeta Vai dizendo isso Para sua companheira Eu sou profeta Mas eu quero que você Seja Eu sou profeta Diga para tua companheira Eu sou profeta Mas eu quero que tu Seja profeta Eu quero que tu Seja cheia Eu sou profeta Mas eu quero ver A tua vida cheia 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 Ei Que todo o povo do Senhor fosse profeta Profetiza aí mulher Você está na tenda das Déboras Profetiza aí mulher Porque Deus está coroando nesta tarde Rebeia do comemê verséria Não pode ter espaço para ciúme no meio Desta tenda Não pode ter espaço para competição Oh aleluia Terceiro lugar nós vamos aprender Que a mulher é controlada pelo Espírito Ela exerce fidelidade nos relacionamentos Ela não é uma hipócrita Quando a irmã chega para ela E dizia aí mulher, estou bonita, está linda Quando a pobrezinha vira as costas E se não amar logo Não A mulher cheia do Espírito Ela não age dessa forma Se você não gostou Fique calada Mas não diga que está bonito Para logo em seguida você depois Por trás de você dizer outra coisa Relacionamento eles exigem sabedoria Aleluia Pense numa área que Satanás tem trabalhada Na área dos relacionamentos É uma área que a gente precisa exercer vigilância Aleluia Relacionamentos exigem sabedoria de Deus Aleluia Na Bíblia tem alguns líderes Que ele nos ensina a gente compreender Nos ajudam A compreender o difícil campo dos relacionamentos Lá no livro de 2 Samuel capítulo 15 Você já ouviu falar sobre o homem chamado Itai e Uzai? Está lá A Bíblia diz que Itai e Uzai Aleluia Eles se levantam Segundo Samuel 15, 29, 21 diz assim Disse pois o rei a Itai O Geteu Tu irias também conosco? Volta Fica-te com o rei Quando Absalão assume o reino Itai chega E Davi diz Não, tu não vai comigo Volta Fica lá no reino Porque tu é estranho Aleluia Torna o teu lugar Porque se eu levasse hoje Aleluia Eu iria me prejudicar Aleluia Aí Davi fala Itai responde Respondeu porém Itai ao rei e disse Vive o Senhor E vive o rei Olha a fidelidade de Itai A Davi Aonde estiver o rei Meu Senhor Seja para a morte Seja para a vida Ali certamente Estará o seu servidor Sabe o que Itai estava dizendo para Davi? Eu quero ir com você Eu sei que sua jornada vai ser difícil Mas o que der para você Vai dar para mim também Mas eu estou junto Oh, aleluia Sabe o que é isso? Fidelidade nos relacionamentos Aleluia Fidelidade nos relacionamentos O apoio de Zadok O sacerdote a Davi Foi fundamental para Davi Aleluia Por que? Porque fidelidade inclui o que? Intercessão Quando você é fiel A uma amizade Você ora pela pessoa Sim ou não? Você ora Fidelidade inclui intercessão Segundo Samuel Capítulo 15 Diz assim Toda a terra chorava Com grandes vozes Passando todo o povo E o rei também passou O ribeiro de Cedron E passou todo o povo Na direção do caminho do deserto Mas eis que Zadok estava ali E com ele Todos os levitas Diga comigo Estava Zadok E os levitas Que levavam a arca Do conserto de Deus E puseram ali a arca E subiu a Beatar Até que todo o povo Acabou de sair da cidade Então disse o rei Zadok Torna A levar a arca De Deus De volta à cidade Se eu achar graça Aos olhos do Senhor Ele me tornará Trazer de lá E me deixará ver Ela E a sua Habitação Aleluia Quando eu falo em fidelidade Nos relacionamentos Eu falo que Quando a gente é fiel Nos relacionamentos A gente não consegue Prejudicar o outro Sim ou não? Davi sabia Que estava ali Zadok Davi sabia Que estavam ali Todos os levitas E eles chegam com a arca A tropa toda Zadok O sacerdote Os levitas A arca Davi disse não Eu sou um homem Que eu conheço Que Deus é capaz De fazer Volta com a arca Para Jerusalém Se Deus tiver plano Na minha vida Eu volto ainda Para Jerusalém Eu vou tornar a ver A arca E vou tornar a ver A habitação De Deus Ei Nessa tarde Escute que o Espírito De Deus nos diz Aleluia Quem tem fidelidade Quem tem fidelidade Nos relacionamentos Não prejudica Aleluia Não quer barganhar Esta fidelidade Ele ora pelo outro Ora pela outra Porque a fidelidade Ela anda junto Ela anda junto Com um relacionamento Sincero Aleluia 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 Uma mulher Aleluia Forte É aquela que conhece A Deus E não Confia no braço De carne Aleluia Não confia No braço De carne Aleluia Outro perfil Desta mulher A mulher Controlada Pelo Espírito Possui Equilíbrio Para enfrentar Conflitos Oh Aleluia Ela possui Equilíbrio A mulher Controlada Pelo Espírito Na hora que o vendaval Bate na polpa Do barco Ela diz Ei E todo mundo da casa Se apavora E aí mamãe E aí E o que é que vai acontecer E o marido Fica meio aperreado E o filho Fica aperreado E a filha Também entra em conflito Mas ela é Controlada Pelo Espírito Ela é Nutrida De equilíbrio E ela diz Como diz a palavra Eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim Vai se levantar Sobre a terra Deixa eu abrir aqui Um parênteses Que quando abre Esse parênteses Fala com alguém Em específico Eu vivi uma experiência Há muitos anos atrás Minhas meninas Ainda eram pequenas Meu esposo Ele trabalhava Com um trailer De lanche Nós tínhamos um trailer De lanche No estacionamento De uma loja Uma loja De serviços De carro Lá em Mossoró Toda a nossa riqueza Era três meninos Para criar Uma vida perreada Eu era professora Hoje sou aposentada Todo mundo sabe Que o salário De professor É pequeno E Meu esposo Começou a conversar Com o irmão dele E resolveu mudar Para o ramo De motopeças Só que Eles iam comprar Eles iam começar A comprar mercadoria Em Fortaleza Porque o Paulo Lá tinha distribuído E vendido Só que ele não Procurou saber Antes Assim O investimento O quanto ele Precisava investir E resultado Ele vendeu o trailer Todinho E foi para Fortaleza Todo animado Para comprar As peças Para o novo comércio O pontozinho A gente já tinha Conseguido levantar As prateleiras Estavam lá E a gente esperando As peças chegarem Quando foi nesse dia Ele ia voltar Já assim Uma pouca da noite E eu estava na cozinha Fazendo janta E Ele tem um hábito Quando ele chega em casa Ele vai lá procurar O ambiente que eu estou E aí de repente Eu vi minhas meninas Conversando Aí uma disse assim Papai Não sei o que Papai Eu disse Seu pai chegou Ela disse Chegou E eu estrangei E eu fui lá Onde ele estava E quando cheguei lá Ele olhou para mim Vocês sabem Quando é que o marido Desaba, né? Ele olhou para mim E disse Minha filha Eu acho que eu fiz Uma besteira E eu disse Por quê? Ele disse Olha Eu vendi aquele trailer Todo o dinheiro Do trailer Deu uma caixa Uma caixa pequena De mercadoria E mano Eu pensava Que o pequeno Era um pequeno Mas um pequeno grande E eu disse Meu filho Mas é assim mesmo A gente vai começando Devagarzinho Ele disse Mas é muito pequena a caixa E ele tinha deixado a caixa Lá fora Lá na sala Com vergonha de mostrar E eu tinha acabado De fazer janta E eu olhei para ele Eu disse Cadê a caixa? Ele foi buscar Quando ele buscou a caixa Que botou em cima da cama Quem quase desabava Era eu E eu olhei para ele Falei Amor Está tudo aí Aí ele disse Está O dinheiro do trailer Sim O dinheiro dos freezers Tudo aqui Amor É só essa caixa Mesmo você está brincando comigo E para completar o quadro Minha menina Entra no quarto Brincando Correndo Uma atrás da outra Aí param assim Mediando Aí ele olha para mim Assim apavorado Quando ele veio perguntando Se tinha outra caixa Ele disse Amor Tem calma A gente vai orar A gente vai orar Depois você vai jantar E essa caixa foi comprada E Deus vai abençoar E a gente vai abrir Com esse pouquinho De mercadoria mesmo E vai dar tudo certo Meu filho Eu vou chamar as meninas Para orar Quando eu chamei As três meninas Entrou Coisa de menino Entrou as três meninas Vamos orar Para Jesus abençoar Abençoar o papai Vamos orar Para Jesus abençoar A caixinha A caixa do papai Quando eu disse A caixa do papai Me deu Eu disse Oh caixinha pequena Eu olhei assim Menina Eu fiz uma oração Com ele Ali dentro De casa Oh aleluia Eu estou dentro Desse contexto Aleluia Mulher controlada Pelo espírito Ela tem equilíbrio É tudo desabando Ela dizendo Deus é fiel A tempestade Assalando Ela diz Deus vai acalmar Esse mar É alguém dizendo Não tem vitória Ei meu Deus É Deus de batalha Ele sabe Dar vitória Na hora Fiz aquela oração E quando foi Terminando aquela oração Deus brada No meu coração E disse Diga a ele Que ele ainda vai Lhe chamar Lá fora Para você Orar Lá fora Porque eu ainda Trarei A porta Deste comércio Tanta caixa E tanta mercadoria Que elas não passarão Pela porta Da tua casa E um dia Os teus olhos Verão Carro De transportadora Descendo caixas Na tua porta E eu olhei para ele E disse Meu filho Vamos jantar Porque Deus Manda dizer a você Que ele vai Multiplicar o tamanho Dessas caixas Vai ter caixa grande Que você não vai dar conta De botar ela para dentro Porque na nossa casa Era casa e comércio E de um bequinho Diz Tu não vai dar conta De passar com ela Em um bequinho Eu vou ter que orar Lá fora E Deus manda dizer Que você ainda vai ver Carro de transportadora Vinte outros estados Aí com mercadoria E vamos jantar Porque Deus É dono das coisas E ele vai fazer Tudo no tempo dele Ei Uma mulher controlada Pelo Espírito Na hora que o vendaval Assopra Ela se põe de pé Aleluia Bate continência Porque ela sabe Quem é o marinheiro Desse barco Ela sabe Que Deus fará Boa Aleluia Possui equilíbrio Para horas De conflito A postura A postura de Abigail 1 Samuel 25 Imagina Que é uma mulher Equilibrada Você ouviu Uma pessoa Chegar e dizer Você tá vindo Aí uma tropa Vai matar Tua casa Todinha Aquela mulher Foi de um equilíbrio O que é aquilo É equilíbrio Foi preparar Foi comida Uma hora Que você sabe Que tá todo mundo Vindo armado Pra matar Sua casa Você quer pegar Em arma É ou não é Ela foi pra beira Do fogão Juntamente Vocês criaram Preparar Preparar Comida Eu vou Pra encosta Do monte Aleluia A postura De Esté Que equilíbrio Esté teve Sabendo Que os judeus Iam ser dizimados A mulher Sabendo Quem era Amã Ainda teve O equilíbrio De preparar Dois banquetes Minha filha Quando você Tá controlada Pelo espírito Até banquete Pro inimigo Você tem capacidade De fazer Porque Deus Está na história E Deus Tem lhe dito Que vai lhe dar Vitória completa Aleluia A postura Daquela mulher De Abel Beto e Maaca Aquela mulher Grita de cima Da torre E diz assim Eu sou uma Das pacíficas Grita Pra Joab Eu sou uma Das pacíficas E das fiéis Em Israel E tu quer dizimar Uma cidade Que é mãe Em Israel Aleluia Alguém diz lá A gente só quer Seba Ela disse Pois você Aguarda aí É Seba Pois se preocupe não Que a cabeça dele Vai rolar por cima Do muro Mas aqui Vocês não entram Oh aleluia Equilíbrio A postura De Gideão Com a tribo De Efraim Se você for olhar O contexto bíblico Efraim Era tão difícil Que Deus usa O profeta E diz Efraim É um bolo Cru Que não foi virado Uma tribo Contenciosa Sabe que tem gente Que as vezes Está no meio do arraial Faz parte Do grande Povo de Deus Mas faz parte Da tribo De Efraim Nunca nada Está bom Vem para um trabalho Desse Comendo Está bom Vem para um trabalho Desse A água está quente Vem para um trabalho Desse Assim Assim Nunca agrada Nada agrada Nada agrada Todo ano Interessante Que ela vem Ela só vê E muitas E muitas vezes Não percebemos Que isso aqui É típico É perfil Da tribo De Efraim Uma tribo Contenciosa Questionadora E Gideão Teve que lutar Com a tribo De Efraim Ei No meio Do arraial Tem as tribos De Gade De Dan De Azé De Rubem De Manassés Aleluia Mas também tem Aqueles que são A tribo De Efraim E Deus está dizendo A você Eu estou te dando Capacidade Ferramenta Estratégia Para você lutar Com essa tribo E saber Que você não vai perder Essa batalha Oh Aleluia Porque deixa eu abrir Aqui um parênteses Porque quando eu abro Esse parênteses Fala com alguém Específico Quem minha querida O desejo Da tribo De Efraim É tirar você Do salto É tirar você Da graça Mas nem desce Do salto Nem sai Da graça Oh Aleluia Porque Porque na sua vida Se cumpre O que está escrito Aleluia A olhos Sobre a minha Cabeça Aleluia E o meu cálice Transborda Quem tem cálice Que transborda Aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia A tribo de Efraim Não vai conseguir Lhe tirar do sério Deus vai fazer Você triunfar No meio Dessa situação Não vai ter pontaria Não vai ter destino Não vai ter questionamento E ainda que tenha Levante Deus Nesta tarde Brada E diz Eu vou Solapar O levante Aleluia Aleluia Eu vou repetir Porque Deus está me dando Graça e autoridade Para isso Eu vou Solapar O levante Aleluia O perfil da tribo de Efraim É parecido com o perfil de Absalão Absalão tem uma postura De enfrentar a autoridade constituída No livro de 2 Samuel 13 Fala sobre Absalão Dizendo Absalão Absalão Não falou nada Aminon Nem mal Nem bem Porque Absalão Aborrecia Aminon Por ter forçado Atamar Sua irmã Tem gente Irmão Que ele tem um problema É igual Absalão Ele não quer tratar o problema Ele quer matar o irmão Ele não quer tratar o problema Ele quer matar o irmão Ele não quer tratar o problema Ele quer matar o irmão Ele não quer tratar o problema Ele quer matar o irmão Ele não quer tratar o problema Ele quer matar o irmão Mas nesta tarde Deus me dá graça Autoridade Como embaixatriz do céu Para dizer Neste negócio Não haverá sepultamento Não haverá morte Haverá graça Haverá vida Haverá livramento No meio do arraial Amin Absalão Absalão tem um espírito Tão terrível Rancoroso A Bíblia diz Que ele esperou Dois anos Inteiro Para poder Ele executar Uma vingança Imagina aí Eu não estou falando De outra pessoa não Estou falando De alguém Da tribo de Israel Filho de rei Conhecendo Deus de Israel Nutrindo Dois anos Um sentimento Nesta tarde Deus te diz Passem revista Passem Em revista Aleluia Porque não pode haver No meio do arraial Esse espírito Rancoroso Que esperar Para ver a queda Ai que graça Segundo Samuel 13 23 Diz assim Passado Dois anos Inteiros Diga comigo Foram dois anos Inteiros Abissalão Tinha Tosqueadores Em Baal Hazor Que está Junto a Efraim E convidou Abissalão A todos Os filhos Do rei Olha Abissalão Prepara um Banquete E no banquete A ordem Era para matar E não apenas Prepara o banquete Ele dá ordem Aos seus Empregados Quando vem Aminão Cheio do vinho Vai lá e mata E não apenas Dá ordem Aos empregados Ele vai A presença De Davi Para fazer O rei Aleluia Liberar Todos os moços Todos os filhos Para ir A casa dele Tudo preparado Tudo alunado Aleluia Mas deixa eu dizer Uma coisa Deus tem escape Também Aleluia Ele prepara Um banquete Mentiroso Um banquete Da mentira Um banquete Sob o pretexto De se confraternizar Mas o objetivo Do banquete De Abissalão Era matar O seu irmão Era um banquete Com pretexto Aleluia Que nessa tarde O Senhor Nos esquadrime Aleluia Glória a Deus E que o Senhor Tire o nosso pé Dessa cilada Ai, Tchô Que acerto Nem Tchô Traiçoeiro A Bíblia diz Que ele esperou Aminon Se embriagar Tá escrito Segundo Samuel 13, 23 E Abissalão Deu ordem Aos seus moços Dizendo Tomai sentido Quando o coração De Aminon Estiver bem alegre Do vinho Quando ele estiver Já embriagado E eu vos disser Eu vos disser Feri Aminon Então o matareis Não tem mais Porventura Não sou eu Que te ordeno Esforça-se E seja valente Eu estou dando a ordem A ordem é matada Mas nesta tarde Deus diz assim Não tem ordem Que eu não coloque Abaixo Ferramenta Preparada Do inferno Nesta tarde Eu ganho Graça E autoridade Pra dizer Eu declaro A falência Arrumadinho Tretinha Ajeitado Ei Cilada Nesta tarde Eu vejo Um pé Sendo solto De uma cilada E Deus te diz Tu saberás Que o laço Foi armado E que eu O Senhor O valente O possante Dei livramento Fica de pé Adorando a Deus Nosso horário Não nos permite E mais avante Eu quero mulheres Aqui para orar Eu quero mulheres Aqui As Déboras Para estarem Na trincheira Da intercessão Sabe que por que Muitas vezes O inferno Veste pesado Porque você Desbarata Na oração Planos do inferno Quantas vezes Satanás Tem levantado A armadilha Mas você No joelho Naquele cantinho Simples Ajoelhada Você consegue Desbaratar E lá no inferno Já houve Até reunião Para dizer Quem contou A ela E Deus Nesta tarde Me diz Porventura Não sou eu O Deus Que se revela Para você No secreto Porventura Não sou eu O Deus Que te visito Quando você Está em lágrimas Porventura Não sou eu O Deus Que te visito Quando tu Me apresenta A tua descendência Deus Está nesta tarde Esteirando A mão Sobre o ventre De alguém E o veredito Que tinha sido Dado Naquele ventre Deus Nesta tarde Diz Anulo A sentença Do inferno Estou sentindo Graça De Deus Aqui Essa é a hora Onde As bazucas De Deus Estão sendo Preparadas Está sendo Liberado A munição Do céu Para você Para você Guerriar Para você Caminhar Para você E a frente Ah se nesta tarde Os teus olhos Espirituais Se abrissem Para ver O quanto O inferno Preparou A regimentou Para que você Nem aqui estivesse Mas está você Aqui bonita Dizendo Ele é Ele tem Ele pode Ele faz E no próximo ano Se Jesus não vier Vai estar aqui De novo Dizendo Ele fez Maravilhoso Deus Pai de bondade Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te adoramos Porque tu és Tu és a fortaleza Do fraco Tu és a ajuda Do necessitado Do amparo Do desamparado A saúde Do enfermo A esperança Do desesperado Tu és o Jeová Rafa Aquele que sabe Nós clamamos A ti nesta tarde Porque cremos Que tu és O Deus De visita Cremos Que tu és Deus De perto E Deus De longe Olha a trajetória Desta mulher Pai Olha os percalços Desta mulher Olha os vales Os desertos E quantas vezes Ela tem sido Mirada E bombardeada Pelo inferno Para que ela não Chegue a dizer Quem tu és Mas está ela Aqui hoje De novo Dizendo Tu és A minha alma Te engrandece Pela vida Delas Eu quero Te agradecer Por cada Uma delas Eu não sei Quantas horas De viagem Elas enfrentaram Para chegar Mas eu quero Te agradecer Por elas Eu não sei Quantas delas Oraram Por este trabalho Mas eu quero Te agradecer Por elas Eu não sei Quantas delas Senhor Juntou Dinheirinho Para poder Pagar Estar aqui Mas eu quero Te agradecer Pela vida Delas Tu és fiel Tu és bom Tu és maravilhoso E que nós A tua destra Me ampara Minha irmã Tem uma mão direita Que te ampara E se essa mão direita Te ampara Pode se levantar A mão Vuca Que se levantar A mão Que te ampara Ela vai estar Sobre a tocha